A fila de passageiros não era para comprar bilhete nem para embarque. O que eles buscavam era uma solução para conexões a partir de Curitiba ou remarcar as passagens e ainda ver alternativa de voos a partir de outro aeroporto, como Chapecó. É que o voo que vinha de Curitiba para retornar com esses passageiros foi cancelado. Como mostra o aplicativo, a aeronave saiu de Curitiba, mas teve que retornar ao aeroporto de origem. Aqui em Pato Branco, ninguém estava autorizado a falar com a imprensa. Tentamos conversar por diversas vezes com a Azul, mas do outro lado, silêncio. Bom, como nós não conseguimos o contato com a empresa Azul, nós conversamos com pessoas aqui no aeroporto que nos informaram o que teria acontecido com a aeronave. Segundo elas, assim que saiu de Curitiba, o piloto percebeu pane no sistema de pouso. Superaquecimento, pediu para retornar ao aeroporto de origem. Até foi solicitado serviço de apoio como bombeiros. Mas o pouso, novamente, em São José dos Pinhais, foi tranquilo. Com o cancelamento do voo, o drama para todos, especialmente para quem pretendia fazer conexões. Já ser da Riva, presidente da Associação Paranaense dos Finocultores, iria para Brasília. É um voo especial aqui da região, mas na hora que você tem esse problema, desarma todo mundo para frente. Porque você sempre tem... é difícil você ir a Curitiba e voltar, você sempre segue o caminho. No meu caso, vou até Brasília, mas eu acho que se o ônibus vir logo, nós vamos de ônibus e não vamos nem se queixar desse momento. A assessora parlamentar, Yara Zanella, que mora em Brasília, passou por problema semelhante. Veio visitar a família em Pato Branco e, para isso, tinha comprado passagem com antecedência. Como o voo desta segunda-feira não foi realizado e a sua passagem a partir de Curitiba é de outra companhia, teve que comprar nova passagem, sem a promoção. Já percebi que o prejuízo vai ser todo meu, que essa realocação vai ser toda minha. O voo de Pato Branco é uma comodidade que funciona, quando não funciona é um problema. Isso, exatamente, porque é super cômodo para quem consegue voar com ele, mas quando não consegue voar dá um problema danado por causa das conexões para os outros lugares. O casal Murilo Guimarães e Vanessa Bertolo veio visitar familiares em Pato Branco. Eles são empresários em São Francisco, nos Estados Unidos. As conexões para retorno foram prejudicadas com o cancelamento do voo entre Pato Branco e Curitiba. Não está encaixando o voo para a gente chegar em São Paulo, para a gente despachar mala. A gente tem que estar, no mínimo, duas horas e meia em Guarulhos para a gente despachar mala. E não está encaixando, os voos não conseguem. Então, a gente está sem saber. Prejuízo no bolso. É, prejuízo no bolso. Muito prejuízo. Porque dólar, imagina, eu, ela e minha filha de três anos. Então, você pode colocar aí, no mínimo, dois mil dólares. Ainda na tarde desta segunda-feira, os passageiros que puderam foram para Curitiba em ônibus locado pela Azul. Outros foram levados para o aeroporto de Chapecó e ainda teve quem remarcou as passagens para viajar nesta terça-feira. Outros foram levados para a gente chegar em ônibus locado pela Azul. E aí